É o Rian, elenco do funk, o couro tá comendo e ninguém tá vendo, isso que é foto Então faz um favor, saia daqui, tô de Versace passando de nó E vou trombar uma gata que eu conheci, você só me fez chorar na antiga E essa mina nova só me faz sorrir, faz tantas coisas que me deixa louco Me deixa maluco, me deixa doidinho, me deixa na onda do canque verde Não vem cá, paga de louca, prato é pouca, não adianta chorar Não vem cá, paga de louca, prato é pouca, não adianta chorar Até pensei que o amor não existia, até culpei meu cupido por isso Até comprei um fuzil com os relíquios, até pensei em acabar com meu vício Até pensei em fugir da polícia, mas eu sou bandido e nós troca tiro Até pensei que a morte me via, mas nessa hora Deus tava comigo Não vem cá, paga de louca, prato é pouca, não adianta chorar Não vem cá, paga de louca, prato é pouca, não adianta chorar Não, não vem aqui paga de louca, vivo o tempo todo no corre Backness eu acho uma louca, que corre comigo bem mais que você Para até de trampar na boca, vendo até o meu revólver Pego toda essa vida louca Bloqueei no Whatsapp e no Instagram, mas até no show me procura Louca parecendo uma fã Várias madrugas pelada na minha webcam Pra me conquistar de volta, ela faz topless e tira o sutiã Mas cê me deixou na mão, mal tiração Nunca botou fé na melhoria Eu vivi coisas que eu nunca vivia Me submeti a coisas que eu nunca faria E lancei outro foguetão, que custou um cifrão Na garupa com uma niguaria Não adianta chorar, que eu não vou voltar Já falei pra você Não vem cá paga de louca, pra tu é pouca, mas adianta chorar Não vem cá paga de louca, pra tu é pouca, mas adianta chorar Música Legenda Adriana Zanotto